Música Olá, muito boa tarde. Direto da redação desta segunda-feira, 26 de fevereiro, começa agora. O projeto Meu Bairro Nossa Câmara esteve na Regional 9, no Conjunto Palmeiras. Diversos serviços foram ofertados à população. Música Dona Maria do Socorro aproveitou a ação pertinho de casa e regularizou algumas documentações. Vou agendar para trocar meu documento. Trocar a identidade? É, identidade, diretor, CPF. O Meu Bairro Nossa Câmara chegou à oitava edição, visitando a Regional 9, no Conjunto Palmeiras. Com sucesso, o projeto se tornou uma política permanente do Legislativo. O projeto Meu Bairro Nossa Câmara é um projeto de sucesso. Esta é a primeira edição de 2024. Nós fizemos sete edições em 2023. E agora retomamos em 2024. Estamos hoje aqui no Sítio São João, no Grande Janguru Sul, uma região importante da cidade. E uma região que nós fizemos questão de vir aqui como Câmara. E hoje quis que eu estivesse como prefeito em exercício na cidade, acompanhando esta ação. Eu creio que nós passamos de 14 mil atendimentos já nessas edições. Então, muito positivo. A população compareceu. Vários serviços. Eu digo que os principais serviços públicos estão disponíveis, estavam disponíveis no dia de hoje. Aqui é o que a gente pode chamar de pura periferia de Fortaleza. São dezenas de obras em execução, em andamento, desde creches, escolas de tempo integral, pavimentação de rua, drenagem, saneamento. Enfim, há uma gama de ações da Prefeitura que realmente tem mudado a vida das pessoas aqui na Regional Nova. Dona Ageni foi uma das moradoras atendidas pela Central da Cidadania na ação do Conjunto Palmeiras. Eu vim para tirar a identidade dele e a minha também, para ajeitar. Porque o nosso agendamento está demorando demais. Aí teve essa oportunidade. A gente está hoje com a equipe toda, com a estrutura toda lá na Central. Essa é uma ideia fantástica do presidente Cardel Rolim. A gente atende lá na Câmara todo mundo que vai, a Casa do Povo. Mas quando a gente vem ao bairro, a gente faz a maior acepção do que é atendimento ao povo mesmo. Os moradores tiveram acesso à cultura, lazer, esporte, serviços de educação e saúde. Como estamos em período de alerta para as arboviroses, não poderia faltar uma campanha diferenciada contra o mosquito da dengue. Eu sou a mosquitinha da dengue e eu transmito dengue, zika e chikugunha. E nesse período eu estou em evidência. Deixou a água parada, eu estou lá. E eu vim e fui botando para quebrar esse ano. Se não prevenir, se deixar o lixo lá, se deixar a vasilha com água, estou na área. Só botando meus alvinhos. Entre os parceiros do projeto, a OAB também prestou atendimento aos moradores. A OAB é uma entidade que tem uma luta pelos direitos humanos há muitos e muitos anos. Sem a OAB, com toda a certeza, não haveria democracia. E claro, os vereadores de Fortaleza estavam presentes e realizaram a escutativa da população. A gente andando aqui agora nas tendas, a gente vê que o serviço mais próximo da comunidade é válido. Eu dei exemplo agora, passando aqui, visitando as tendas, pessoas com deficiência. Estão bom, facilitou para elas. O povo precisa estar mais próximo da Câmara. E como tem um ditado que diz que Maumé não vai montar, a montanha vem a Maumé. Então ele teve essa iniciativa e essa ideia de trazer a Câmara para o meio da rua, para o meio do povo. E aí você vê a interação e a felicidade nos olhos do povo. Além de trazer o parlamento aqui para os bairros, hoje aqui no sítio de São João, traz também uma série de serviços. Aqui está o CDL, aqui está o TRE, aqui está a Ouvidoria da Câmara. Diversos serviços essenciais para a comunidade. É uma forma de a gente trazer o povo para perto da gente e a gente para perto do povo. E vai perseguir, nós vamos andar realmente nas 12 regionais. Inclusive a primeira foi na região, uma na Grande Barra do Ceará, foi um sucesso. E eu tenho certeza que vai repetir em todas elas. A gente está na casa do povo, recebendo o povo, mas a Câmara tem que se deslocar. Tem que ter esse movimento itinerante para que a gente saiba efetivamente o que tem acontecido nos bairros, quais os desejos da população, quais os projetos, os anseios. O mais importante é que a população adere, procura, tem confiança e busca o serviço. Então a gente fica muito feliz com essas ações do meu bairro e nossa Câmara. E cada edição que passa com mais gente, com mais procura. A Câmara é um lugar onde mais o povo está, na praça. A praça é do povo, como diz o poeta. O evento foi realizado no último sábado e contou com a participação do então prefeito em exercício, Gardel Rolim. No último sábado, a Regional 9 recebeu a oitava edição do projeto Meu Bairro, Nossa Câmara. Da Câmara Municipal de Fortaleza. O prefeito em exercício, vereador Gardel Rolim, esteve presente na areninha do bairro Conjunto Palmeiras. Ao longo das edições, dessas oito edições, muitos parceiros foram se somando a este projeto. Hoje a gente consegue verificar aqui uma unidade móvel da Defensoria Pública do Estado do Ceará para atender o cidadão de Fortaleza, atender o cidadão aqui do grande Janguru Sul. Então, é um sábado muito importante para nós, para todos nós. Estou aqui ladeado de vários vereadores, secretários municipais. Vale ressaltar que a Prefeitura de Fortaleza é uma grande parceira. O prefeito conheceu os serviços ofertados pela Central da Cidadania e outros órgãos à Prefeitura de Fortaleza. Dentre eles, a emissão de documentos como título de eleitor, bilhete único, CPF, carteira de trabalho, cartão do idoso e muito mais. O projeto Meu Bairro, Nossa Câmara é um momento importante de aproximação da população com o poder legislativo, através da escuta das demandas e do diálogo com os parlamentares. O presidente em exercício da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Paulo Martins, fez um balanço das oito edições do Meu Bairro, Nossa Câmara. Foi um dia de protagonismo legislativo, porque também o prefeito Iterino Gardel Rolim comanda aqui a Câmara Municipal de Fortaleza, vários vereadores que apareceram, vereadores com atuação na região, como o vereador PPC, o vereador José Freire, mas também os vereadores que atuam em vários segmentos, por vários bairros da cidade também, que apareceram aqui. Ainda no fim de semana, Gardel Rolim também visitou o Gonzaguinha do José Walter, a unidade que realizou mais partos em 2023. Micaele deu à luz ao primeiro filho, o pequeno Carlos Matheus, no Hospital Distrital Gonzaga Mota, José Walter, o Gonzaguinha do José Walter. Para a mãe de primeira viagem, a experiência foi única. Graças a Deus, foi tudo bem tranquilo, a minha bolsa estourou 10h30, me preparei a vir para cá, e aí fui bem acolhida, fui internada, e o tempo todo as enfermeiras, os médicos, a equipe toda, estavam ali do meu lado, me dando todo o apoio, e o quarto do parto é maravilhoso, porque ficou bem exclusivo, só nós mesmo, não ficou assim compartilhado, ficou mais íntimo, foi bom, me senti à vontade. Em uma iniciativa para avaliar e apoiar os serviços de saúde oferecidos à população, o prefeito de Fortaleza em exercício, o vereador Gardel Rolim, realizou uma visita à unidade de saúde referência em partos no Ceará. Esse hospital foi completamente refeito, um novo hospital, um hospital que foi entregue na gestão do prefeito Sarto, um hospital que recebeu à época investimento em torno de 30 milhões de reais, e para além do espaço físico, a assistência foi organizada e hoje funciona muito bem. A equipe técnica me dizia que nós saímos aí de 150 a 200 partos por mês e atingimos a marca de 400 partos por mês. Fundado em 1986, o hospital passou pela reestruturação do atendimento materno infantil da capital e em 2022 ganhou uma nova unidade, localizada ao lado da estrutura antiga, que ampliou 185% da sua capacidade, passando de 54 para 154 leitos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, em 2023, o Gonzaguinha do José Walter foi o hospital da rede municipal que mais realizou partos, cerca de 4.800 procedimentos. Só em 2023, foram 435 partos realizados na unidade. O hospital que fez mais partos na rede pública ano passado, continua fazendo com volume grande e que ainda tem um potencial de crescimento, a parte urológica, a parte ligada ao homem, esse hospital tem esse potencial também de crescimento, tem a unidade de cuidados prolongados também, que é uma área da medicina que poucas pessoas percebem, que é aquele paciente crônico que precisa do cuidado em casa. Aqui tem um trabalho de treinamento de cuidador, é um hospital que tem um papel social enorme aqui na região. Com perfil secundário e maternidade, este Gonzaguinha possui emergência 24 horas na área de obstetrícia. O equipamento realiza cirurgias obstétricas de urgência e funciona como retaguarda para leitos de clínica médica. Segundo o Fábio Rubens, o hospital mudou a realidade dos moradores da região. O Gonzaguinha é um exemplo para toda a Fortaleza. As pessoas acham que o Gonzaguinha é do José Volta. O Gonzaguinha é de Fortaleza, para a população de Fortaleza. Agradecer a visita aqui do nosso prefeito interino, o Gardel Rolim, nosso secretário de saúde, que vem fazendo um belo trabalho, que melhorou muito a saúde de Fortaleza. Você está vendo novas reformas, requalificações de postos de saúde, de novos postos de saúde. Então, a saúde de Fortaleza está melhorando muito. O Direto da Redação faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa, porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa Fortaleza. Os Cucas são responsáveis por promover uma gama de ações para os jovens aqui de Fortaleza. O primeiro equipamento foi implantado na Barra do Ceará em 2009. Mas em 2014, com a inauguração de mais de duas estruturas do tipo, nasceu a Rede Cuca, que está celebrando 10 anos de atividades com excelentes resultados. E para celebrar, a Câmara Municipal realizou uma solenidade. Bia começou sua trajetória no Cuca em 2019. De lá para que ela se profissionalizou, o equipamento teve um grande peso. Entrei no Cuca com a vontade de querer aprender a fotografia e levar para dentro da minha favela, para dentro de outras favelas, que é importante. Então eu fui fazendo vários cursos na área de fotografia. Então tinha dia que eu ia para um Cuca de manhã e de tarde eu ia para outro Cuca. Ficava intercalando entre os Cucas. E foi uma experiência muito incrível, porque eu cresci como profissional e no pessoal também. Hoje em dia eu trabalho na área da fotografia, com a oportunidade que eu tive no Cuca lá na frente. Participo do Bolsa Jovem, que são programas que estão me ajudando até hoje, desde 2020 até agora. Há 10 anos a Rede Cuca foi criada. E essa história é interessante, porque foi em fevereiro de 2014 que os equipamentos passaram a fazer parte de uma rede de atenção e assistência à juventude. Esta data tão especial foi tema de sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza. A proposição é do vereador Júlio Brizzi, do PDT. Aqui na Câmara eu tenho tido o trabalho de apoiar, de colocar emendas para a Rede Cuca, de apoiar os programas e projetos dos jovens também. E também lutar por melhorias pela manutenção, pelos projetos e programas que acabaram dentro da Rede Cuca, para que eles voltem, que a gente possa ter mais oportunidades para a nossa juventude, que é o principal. Hoje a gente faz homenagem à Rede Cuca, homenagem aos jovens atendidos pela Rede Cuca nas suas mais diversas áreas durante esses anos, jovens que frequentam a Rede Cuca e têm a Rede Cuca como a segunda casa. Então esses jovens hoje representam essa história da Rede Cuca, esse período todo da Rede Cuca. Sendo uma política pública já consolidada, a Rede Cuca é a porta de entrada para muitos jovens no esporte, no lazer e também no mercado profissional. Atualmente a capital conta com cinco equipamentos bem estruturados para oferecer o melhor para a nossa juventude. O Cuca abraça todo tipo de pessoa, todo tipo de jovem que não tem para onde ir no dia, não tem o que fazer. Então ele está de portas abertas para qualquer idade, para qualquer pessoa. Eu sempre vejo muitos jovens, eu movimento muito o meu Instagram, então todo mundo está perguntando sobre os cursos, sobre como se inscrever nos programas que estão saindo todo mês, todo ano. Então é um peso, tanto para mim, muito forte, quanto para ele, quanto para a gente que não tem muita oportunidade e as oportunidades vêm e abrem portas imensas. E foi sancionada a lei aprovada aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, que prevê subsídio para o transporte público de passageiros. O prefeito em exercício, Gardel Rolim, recebeu o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza em exercício, Paulo Martins, para a assinatura da lei que garante subsídio ao transporte coletivo de passageiros da capital. A proposta do prefeito José Sarto foi aprovada no parlamento no último dia 20 de fevereiro. Nós aprovamos de maneira unânime, a casa realmente viu a necessidade desse subsídio para garantir a manutenção dessa tarifa que nós temos desde o ano passado, R$ 4,50 e também a conquista do passe livre. E foi uma grande conquista da cidade de Fortaleza. O subsídio visa equilibrar financeiramente o sistema de transporte regular e complementar, já que o sistema de transporte de passageiros perdeu 13 milhões de bilhetes nos últimos oito anos. Os recursos visam manter o preço atual da tarifa do transporte coletivo em R$ 4,50, entre outros benefícios à população de Fortaleza. A Câmara aprovou esse subsídio e a gente sanciona agora e em breve a Prefeitura vai repassar esses recursos para o sistema de transporte, para que a gente garanta o passe livre estudantil e continue como uma das passagens mais baratas do Brasil, garantindo assim que 500 mil fortalezenses possam circular de ônibus diariamente sem ver, garantindo aí, como eu disse, essa passagem como uma das mais baratas do Brasil. Os servidores da Câmara Municipal passaram por um treinamento com foco na metodologia 5S. Dijassi trabalha no plenário Fausto Arruda, da Câmara Municipal de Fortaleza. Ele participou do terceiro módulo do treinamento baseado na metodologia 5S e disse que os ensinamentos têm permitido evoluir como profissional. Não é só para usar na Câmara, para o nosso trabalho, para dentro de casa. São pequenas dicas de organização, de reciclagem, de reutilizar, de diminuir espaço. Enfim, é uma aula para o dia a dia, uma coisa prática, seja para dentro de casa, para o trabalho, para futuras empresas. Eu estou gostando bastante. Os ensinamentos baseados na metodologia 5S focam na organização de empresas e na qualificação dos serviços prestados. O treinamento é feito a partir de cinco pilares. Utilização, organização, limpeza, normalização e disciplina. Nós já trabalhamos os três primeiros censos. Hoje, nós vamos trabalhar os dois últimos, que é o censo da padronização e o censo da autodisciplina. E aí, realmente, tentando reforçar a questão da mudança de comportamento, trazendo a parte motivacional, fazendo com que eles entendam que essa mudança é uma mudança que não é fácil, mas que tem que ter uma entrega, tem que ter um querer. O objetivo do treinamento é fazer com que os funcionários da Casa do Povo tenham um trabalho mais otimizado e resultados mais expressivos. Para que tudo aconteça da melhor forma, o gestor de cada setor precisa estar presente e ter esse conhecimento. Com isso, as empresas crescem de forma mais gradual. Tentar transformar o pensamento das pessoas, fazer com que entendam o que é comprometimento, fazendo com que a gente saia daquela condição de dizer não, é assim mesmo, só funciona dessa forma, sempre foi assim. A gente quer mudar essa ideia, ver se as pessoas ficam mais comprometidas, mais envolvidas. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.